Música Café de novembro Caros ansefianos e servidores da Polícia Federal O nosso cordial bom dia Neste mês de novembro, em conjunto com a SR de Santa Catarina Enaltecemos o dia do Policial Federal 16 de novembro A prevenção do câncer da próstata Novembro azul A proclamação da República 15 de novembro E o dia da bandeira nacional 19 de novembro Também referenciamos Nossos entes queridos e amigos Que passaram para outra dimensão Por fim, a nossa especial homenagem Aos aniversariantes do mês de novembro A todos, muita paz, progresso e felicidade A nossa diretora Miriam Que sempre organiza nossos cafés Está em repouso com a chegada do Lucas Dia 18 de novembro Que Deus abençoe a família Dia 6 de dezembro teremos a nossa festa master É a confraternização de final de ano Na ACM, Associação Catarinense de Medicina Será numa sexta-feira com início às 19h30 Passa a palavra ao Dr. Guilherme Nosso superintendente em exercício Obrigado, presidente Bom dia Bom dia, senhoras e senhores Mais uma vez É uma grande satisfação Estar aqui na presença dos senhores Um momento Em que podemos conversar e trocar nossas experiências É sempre muito importante Como disse o senhor presidente aqui Há quatro anos esse evento acontece todos os meses E que permaneça por muito tempo Isso é fora do nosso ambiente de trabalho aqui Embora esteja dentro da superintendência É um momento de descontração Então quero agradecer as meninas Que sempre estão aqui servindo o café Com um enorme carinho para nós Obrigado, viu? Deus abençoe Se não fossem as senhoras Esse café não ia estar tão bonito assim Pode ter certeza Esse mês é muito importante Em que a Polícia Federal celebra O seu maior patrimônio Que é o ciclo de Polícia Federal Que são os nossos servidores Que no dia a dia fazem Com que o nome da Polícia Federal Sempre esteja No ponto mais alto da confiabilidade da população Então ano após ano Nas pesquisas que ocorrem A Polícia Federal está sempre No ponto mais alto E isso deve-se ao trabalho dos senhores Que estão no dia a dia Exercendo um denoto a sua função Então quero agradecer E enaltecer o trabalho dos senhores Porque se a Polícia Federal é o que é hoje É porque os senhores estão aqui Então pelos que já passaram São os aposentados Que foram pavimentando esse caminho E pelos senhores que aqui estão Hoje fazendo isso Eu estava pensando um pouco Sobre o que aparece na televisão A respeito da Polícia Federal Que são as prisões E é isso que lava a alma da população Quando um político Um corrupto vai preso Ou um traficante Enfim, de qualquer área A população sente a alma lavada Mas o que a população não sabe É o que vem por trás disso É o que está antes disso Então pessoas que normalmente não aparecem E que nunca vão aparecer Aos olhos da população Parabéns a todos Nesse mês Nos faz mais uma vez Ficarmos orgulhosos De ser policiais federais Como diz o nosso ímã Obrigado Bom dia a todos Parabéns Parabéns Música Música Música